Ninguém pode aceitar a indigência como um fato natural. Isso tem que ser erradicado da história humana. E pode ser, se nos unirmos. A Ação da Cidadania, organização social fundada por Betinho, tem história, tem escala e tem capacidade para fazer compra e entrega de cestas básicas por todo o Brasil, no valor médio de R$ 1,00 por refeição. R$ 1,00 por prato de comida. Se somos mais de 200 milhões, a matemática é simples. Deixar nossos jovens, adultos, idosos e crianças passando fome é uma escolha. A responsabilidade pode não ser sua, mas a possibilidade de mudar a história é. Acesse agora, benfeitoria.com, barra 33 milhões. Faça sua doação e convoque sua rede. Cada real faz diferença. Cada dia, também. Doe agora. Quem tem fome, tem pressa. Legal a Cidadania, Amém.